Gente, passou por audiência de custódia o maestro de 26 anos, suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos de idade em Guarabira. Ao vivo, eu converso agora com o repórter Everton Douglas. Boa noite, Everton. Qual foi... Cadê o Everton? Qual foi o resultado aí da audiência de custódia? Boa noite para você, Jomar. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no Cidade Alerta para toda Paraíba via satélite. O maestro jovem de 26 anos, Jomar, depois da audiência de custódia, rapidamente ele foi preso. Já se encontra no presídio João Bosco Carneiro, na cidade de Guarabira. O jovem estava conversando com a menor de 12 anos de idade, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja evangélica na cidade de Guarabira, quando os irmãos da igreja, a família e amigos da menina, viram que esse jovem, o maestro da igreja, o músico, estava conversando por um aplicativo de mensagem com ela. Rapidamente, a direção da igreja tomou as providências, denunciou o jovem na polícia civil, que tomou todas as providências, visto que foi um caso em flagrante, de estupro, de vulnerável. E esse jovem, hoje pela manhã, foi preso com a equipe dos policiais civis e militares também nessa operação que prenderam esse jovem de apenas 26 anos. Ele, além de ser músico dessa igreja evangélica, ele era muito conhecido aqui na cidade de Guarabira e também na região, porque ele trabalhava também em uma escola do Estado, mas já foi exonerado, viu, Jomar? Assim que ele foi exonerado, em nota, o governo do Estado disse que não atura esse tipo de situação, não concorda com esse tipo de situação e realmente as providências foram tomadas. A denúncia, como eu já disse, foi feita por integrantes da igreja, familiares ficaram bastante abalados. Esse jovem era casado e, mesmo assim, já vinha conversando, insistindo com essas conversas, tentando aliciar essa menor para que ficasse com ele, namorando, tendo até relações. Isso tudo acontecendo dentro da igreja, na hora do culto, que é um absurdo ainda maior. Essas são as informações atualizadas sobre esse caso. Vale lembrar que estupro de vulnerável é crime, tanto você conversando com uma criança de menor, abaixo de 14 anos, como qualquer outra situação onde uma criança ou um pré-adolescente não concorda com essas atitudes. Viu, Jomar? Ok, obrigado, Everton, pelas informações. Minha gente, que sacrilégio, camarada dentro de uma igreja evangélica, abusando sexualmente de uma praticamente criança, de 12 anos de idade, recém saída da infância, entrou na adolescência e esse maestro, sei lá que danada ele tocava aí, maestro da banda aí da igreja, aproveitando-se então da confiança por estar ali na casa de Deus, onde a palavra era pregada e fazendo justamente o contrário, assediando e abusando sexualmente dessa adolescente, essa pré-adolescente criança de apenas 12 anos de idade, prisão aí para ele, já foi exonerado, é o mínimo, é o mínimo de que alguém que pratica um ato absurdo desse merece. Merece, cadeia para ele é pouco.